Tá, boa noite. Bom, estamos agora em direto para a página oficial do Venâncio Molhano e certamente que havia muita gente esperando que eu me pronunciasse sobre esta questão dos anúncios, dos resultados, sempre assim, ou da validação e proclamação dos resultados. Bom, já temos aí algumas pessoas a conectarem-se. Acho que agora devem estar quase 500 pessoas. Estamos a caminho muito rapidamente das mil pessoas e noto que hoje a velocidade de conexão é maior, mas também percebo as razões que nos levam a ficar com muita expectativa. São razões óbvias. Espero que o som esteja perfeito. É uma das coisas mais sensíveis, mais, digamos assim, em termos técnicos, é uma das questões mais importantes. Então espero que esteja tudo bem. Se houver algum problema técnico, para quem está se conectar agora pode dar-nos a conhecer, para antes de nós começarmos a falar, nós podermos acertar tecnicamente. Estamos agora com cerca de mil e cem pessoas conectadas em direto. de fato, de fato, é um assunto de elevada preocupação, um assunto extremamente importante para o nosso país, a nossa democracia, a nossa estabilidade política e social. Então, creio que as pessoas estão se conectando com muita velocidade, porque, de fato, é um assunto muito, muito importante. Penso que ao chegarmos nos 1500, podemos iniciar a nossa live. Podemos iniciar a nossa live. Penso que já devemos estar aí quase 1200. Espero que seja certo. e, de fato, aqui, a esta distância que eu tenho o meu retorno e não tenho os meus óculos, como também há um miúdo aqui em casa que me arrancou os óculos. Então, ele está ali a assistir e está rindo. Mas, ok, acho que nós podemos começar a nossa live. Podemos começar a nossa live. Penso que já temos um número de pessoas conectadas suficientes para começarmos a nossa confinância. Bom, caros amigos moçambicanos, que o Senhor possa abençoar este nosso contato, que a mão poderosa de Deus esteja cobrindo todo o trabalho que formos fazer, toda a nossa interação e que todas as forças malignas sejam requeridas para a honra e glória de Deus. Amém? Bom, senhores, como vocês sabem, nós tivemos ontem, dia 24, o anúncio da validação e da proclamação dos resultados das eleições autárquicas de 2023 pelo Conselho Constitucional, acórdão esse que foi lido pela veneranda juíza-conselheira, juíza-presidente do Conselho Constitucional, doutora Lúcia Rebeiro. Este acórdão é justamente das coisas mais gritantes. Posso arriscar-me a dizer que, na minha experiência política, estou na política ativa há cerca de 10 anos, mas em termos de análise dos aspectos políticos, como comentador de televisão, como analista político, já tenho quase 17 anos nesta matéria, vamos lá dizer assim, eu estou há 20 anos a lidar com matérias ligadas à política, às questões cívicas, às questões de Estado, às questões públicas, e já vi de tudo, já vi todo o tipo de sentenças, já vi todo o tipo de recursos, já vi todo o tipo de texto jurídico, mas penso que este aqui é daqueles textos jurídicos que a gente pode dizer que, se fosse um estudante do primeiro ano, é daquelas situações que o professor podia dizer que reprovava o aluno, prescrevia o aluno logo no primeiro ano. Portanto, é uma coisa gritante. É um acórdão que tem tudo de político e nada de jurídico. É uma vergonha nacional. Não é um problema do Conselho Constitucional, não. Não é um problema apenas da doutora Lúcia Rebeiro, mas é um problema para a nossa nação. Quer dizer, é uma vergonha nacional como é que o Conselho Constitucional faz um texto tão, digamos assim, tão nojento como este. Um texto tão nojento como este. Eu não digo isso apenas porque proclamaram a vitória estupidamente atribuída a Fremilo, mas eu digo isso sob o ponto de vista da coesão, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do brilho profissional, que se esperava de Conselho Constitucional. É o nosso último recurso no país, é a última instância de recurso no país, e vai fazer um texto que é uma nojeira. Isto é nojento, não tem outro nome. Isto é um nojo. Isto não tem outro nome. Penso que o Borja Niamir, ainda dias a fazer comentários, ele pegou no texto, rasgou e lançou na lata de lixo. Mas eu hoje vou mostrar que este texto nem merece ser a lata de lixo. E vou-vos mostrar hoje qual é o lugar que eu acho que é o mais adequado para este texto. Portanto, você fica ligado ao canal oficial do Bananço Molhan, a esta live, e no final da nossa live, eu vou-te mostrar qual é o destino mais adequado, o destino exato em que este texto, este nojo aqui devia ir, ou deve ir e adir hoje, simbolicamente este nojo. Bom, primeiro, como é que nós temos que analisar este acordo? Existem muitos aspectos, já vi muitas análises que foram feitas, mas eu vou começar por algumas que fiz aqui, algumas anotações. Antes de fazer esta live, estive a tomar algumas notas, então, que era para não falar à toa, não é? Porque há gente que, às vezes, vê falar de aspectos técnicos e fala à toa, ou fala de conhecimento, que é aquilo que eu chamo de conhecimento barista. Conhecimento barista é o conhecimento do bar, não é? Ou do café, quer dizer, a pessoa vai falando, vai experimentando, vai patiando, vai falando coisas sérias. Primeiro, como é que eu vou estruturar a minha apresentação? Primeiro, queria dizer o seguinte, que toda a gente está recordada, que quando houve a primeira, quando se registrou, a primeira, o apoiamento intermédio, onde os diretores distritais do STAI desapareceram com os editais do apoiamento parcial, portanto, do apoiamento das mesas, aquilo que ocorreu nas mesas, portanto, digamos assim, sem me permitir o termo, sequestraram, apesar de que sequestra para pessoas, mas, se me permite usar uma figura de estilo, sequestraram as atas e os editais que foram produzidos nas mesas de voto, justamente porque sabiam que a Ferlim tinha perdido a eleição, e depois, no dia seguinte, como é por lei que devia ser feito o apoiamento intermédio ao nível do STAI distrital, estes diretores distritais apareceram, e instruíram os presidentes das mesas, instruíram, digamos, aos STAI, aos técnicos do STAI, para fabricar novos editais, editais esses que não foram aceitos pelos mandatários da RENAM no apoiamento intermédio feito nos distritos. E os mandatários da RENAM apresentam reclamações, reclamações dessas que nunca foram respondidas, nem ao nível das comissões de cidadão de eleições, nem ao nível da CNE, nunca ninguém tomou em conta, mas, depois, nós apresentamos, a nível dos distritos, dos tribunais distritais, apresentamos os nossos recursos, repudiando os resultados do apoiamento intermédio, que eram falsos, eram claramente falsos. Tribunais comprovaram que os editais e as atas usadas pelas comissões de cidadão de eleições de STAI distrital eram documentos falsos. Depois a gente está lembrado que o Canfume chegou não só a anular a eleição em todo o distrito municipal de Canfume, como também extraiu cópias para o Ministério Público, que era para responsabilizar criminalmente os diretores de STAI e todo o seu elenco. Ramanculo foi provado também que houve desvio, pessoas até fugiram com os textos chamados kits inviolados, onde tinham lá as atas e as editais, fugiram, desapareceram dos seus colegas e apareceram, desse seguinte, com novos editais preenchidos, preenchidos, até a caneta em que preencheram era diferente da caneta do kit, as assinaturas eram diferentes, portanto, tudo falso. E o Tribunal de Ramanculo, por essa via, também anulou a eleição em 64 metros. No Camavota, também foi provado, eu custei muito do acordo do Camavota, porque o juiz de direito do Camavota, ele chegou a dizer, na comparação que ele fazia dos editais, do MDM, da RENAM, da Nova Democracia, com os editais dos órgãos eleitorais, ele chegou à conclusão que sempre que se usavam cópias, os números eram diferentes, mas eram diferentes no sentido de que os números que os órgãos eleitorais traziam deferiam dos números apresentados pela UMDM, pela RENAM e pela Nova Democracia. Mas sempre que se usavam os editais de atas originais, os números eram milimetricamente iguais. Logo, ficou provado que as atas que eram usadas, atas em formato de cópias, eram falsas. Portanto, todos estes tribunais provaram que os órgãos eleitorais utilizaram atas e editais falsos no apuramento intermédio. E houve acordo dos tribunais que deram razão a RENAM. Deram razão a RENAM. O Conselho Constitucional, quando foi abordar estes assuntos, anulou e deu por nenhum efeito as sentenças emitidas pelos tribunais distritais porque dizia que os tribunais distritais não tinham competência de anular nenhuma eleição. Que essa era a competência exclusiva do Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional, vejam só isto que vou dizer, atenção, atenção que vou dizer, muita atenção que vou dizer agora. O Conselho Constitucional prometeu que as matérias relativas às irregularidades ou às atas editais falsos iriam ser tratadas a nível do acórdão a ser produzido pelo plenário do Conselho Constitucional. Por outras palavras, simples e diretas, o Conselho Constitucional acaba prometendo à população de Maputo, acaba prometendo aos partidos concorrentes que não se preocupem em relação às matérias que foram aprovadas em tribunal distrital de atas editais falsos, o Conselho Constitucional vai tratar estas matérias em sede da validação e da proclamação dos resultados do acórdão do Conselho Constitucional e a tratar destas matérias. Afinal de contas, era uma burla. Quer dizer, o próprio Conselho Constitucional burlou o povo moçambicano. O Conselho Constitucional burlou os partidos políticos. Por quê? O acórdão, esta nojeira que eu digo que eu tenho aqui, este nojo que eu tenho aqui, este nojo, vejam bem, só para vocês verem aqui, estou a falar de quê mesmo? Este nojo que está aqui, este acórdão 48-6-2023. Esta nojeira aqui não abordou em nenhum momento os assuntos relativos às atas e editais falsificados pelos órgãos eleitorais no apuramento intermédio. É a matéria do contencioso, a matéria central que levou o Arnalmo a recorrer nos tribunais distritais era exatamente a falsificação das atas e a falsificação dos editais. Conselho Constitucional para enganar aquilo que se diz usou uma cortina de fumo, aquilo que às vezes se diz na gíria, empurrar o assunto com a barriga, quer dizer, assunto para boi dormir. Portanto, foi-nos amassando e fomos apanhando sono confiantes de que o Conselho Constitucional quando estivesse a tratar sobre essas matérias ia apreciar a questão das atas e dos editais falsos. Afinal de contas, neste nojo aqui de documento não aparece absolutamente nada que tenha a ver com atas e editais falsificados ao nível do aparimento intermédio. O Conselho Constitucional foram mafiosos, foram burladores, foram fraudulentos, enganaram o povo, burlaram o povo, porque não tocaram nessa matéria que, na verdade, era a matéria essencial. E até admiram por que o Conselho Constitucional foi solicitar atas e editais das mesas aos órgãos eleitorais quando depois não fez o devido confronto. Arnamo enviou para o Conselho Constitucional atas e editais que recebeu nas mesas, o MDM fez a mesma coisa, mas não fez a comparação com o Conselho Constitucional. Não usou as atas, não fez a comparação entre as atas. Porque se tivesse feito, teria se pronunciado de quem é que tinha as atas e editais falsos. Porque se a RENAMO tem números, o MDM tem outro número, os órgãos eleitorais têm outro número, então é preciso aferir quais são os números que são verdadeiros, quais são os números que são falsos. Então, sempre enquanto isso, o Conselho Constitucional não fez isso, não abordou esta matéria. Logo, o Conselho Constitucional não cumpriu com a sua palavra quando disse que, calma aí, o que foi detetado nos tribunais distritais, atas editais falsos, nós íamos abordar como o Conselho Constitucional não fez isso. Burlou. Fraudulentos esses juízes consulentes. E digo todos eles, todos, todos os juízes consulentes, o Conselho Constitucional, todo o plenário do Conselho Constitucional burlou, burlou, claro, encabeçado pela doutora Lúcia Ribeiro, mas burlou o povo mozabicano, burlou aos partidos políticos. Esse é o primeiro ponto. E tem que ficar claro. Dois, o Conselho Constitucional diz que teve várias fontes de informação, várias fontes para fazer a equiparação da informação. E diz que os partidos políticos acederam à informação, que até agradeceu os partidos políticos. Mas essa palavra partidos políticos é uma palavra cobarde. é uma palavra extremamente cobarde. Portanto, para além de burladores, o Conselho Constitucional para além de ser um burlador, de ser fraudulento, de ser um boladeiro, de ser mentiroso, que mentiu para o povo de São Paulo, mentiu para os partidos, que não foi avaliar as atividades editais se serão falsas ou não, também há outra coisa. É extremamente... Foram mentirosos. Por quê? Enganadores, manipuladores. Porque dizem que os partidos políticos cederam atas editais, mas essa palavra é falsa. Porque o único partido, pelo menos a nível da cidade de Maputo, que foi solicitado atas editais foi o MDM. Portanto, o Renão já tinha remetido as suas atas editais, o Conselho Constitucional só solicitou o MDM. É por isso que nós estávamos sempre a repetir que tem que haver igualdade de tratamento. Se solicitaram atas editais ao MDM, por que não se solicitou o Partido de Ferlim? Não se solicitou o Partido de Ferlim, porque sabiam que o Partido de Ferlim, as únicas atas editais que tinham eram exatamente aquelas que receberam na mesa. e as que receberam na mesa dava resultado, favorava a Renão. Confirmava o resultado positivo à vitória da Renão. Por isso que não pediram o Partido de Ferlim. Mas veja a cobardia, a manipulação da Lúcia Ribeiro, ela, quando faz no acordo, diz que solicitou só os partidos políticos. Quer dizer, para dar uma ideia de que os partidos políticos concluídos, todos eles foram instruídos ou foram solicitados as atas editais, que é falso, que é falso. Outra manipulação, outra falsidade. Não solicitaram os partidos políticos, solicitaram a um partido político que foi o MDR, porque a Renão já tinha a Renda. Outro ponto que eu queria deixar aqui claro, deixa-me ver aqui as notas que eu tomei. Portanto, outra questão que é extremamente importante, que eu quero levantar. Na página 30, qual é que é a página? Na página 38, ok? Não sei se conseguem ver muito bem isto. Na página 38, ok? página 38 deste acórdão, vai-se notar uma coisa, é que no primeiro quadro, fala-se município da cidade de Maputo, diz-se que estes resultados, onde se dá 34, 37 mandatos a Frali, dá-se 30 mandatos a Renão, depois para tenderem enganar o povo, para enganar o povo, diz-se que estes resultados são frutos da reverificação dos dados, de acordo com a prova produzida. Pensamos nas palavras, eu vou sublinhar aqui, prova produzida, não é? Prova produzida, tendo o resultado que a Renão passou de 134.511 votos, que eram 24 mandatos, a 163.584 votos, são 30 mandatos, e a Fralimo, 235.406 votos, 43 mandatos, para 206.333 votos, 37 mandatos. Portanto, por outras palavras, a Renão aumentou 6 mandatos, a Fralimo reduziu 6 mandatos, a Renão aumentou 29.000 votos. Atenção, 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 presta atenção nisto que eu estou a falar, presta atenção neste dado que é extremamente importante. A Renão aumentou 29.000 votos na prova produzida, dizem, prova produzida. Eu vou voltar aqui ali. Reverificação dos dados de acordo com a prova produzida. A Renão aumenta 29.000 votos, a Fralimo reduz 29.000 votos. Vamos lá ver uma coisa, meus irmãos. Como é que é possível um partido reduzir, portanto, os dados saíram da mesa, foram para o distrito, onde a Renão diz que houve falsificação, foi aos tribunais, solicitou os tribunais para verificar, os tribunais confirmaram que houve falsificação no distrito. O Conselho Constitucional defendeu as comissões de eleições porque dizia que ela é que havia tratado os assuntos da falsificação ou não de editais. Os editais passam na cena e são confirmados com um grande bandido, o filho do satanás, Dom Carlos Maticínio. É isso mesmo, é um filho do satanás, é um senhor nojento também, que não merece, nem sei como é que coloca aquela patina, porque Dom Denis Singulani já disse que a mentira às vezes aparece vestida de roupas sagradas. Estava a falar exatamente de Dom Carlos Maticínio, roupas sagradas, patina de bispo, mas o seu interior é cheio de mentira. Isso pode me recordar aquela palavra de Deus quando diz que há pessoas que parecem sepulcros lacrados ou caiados, portanto, são sepulcros, são campas bonitas por fora, mas no interior das campas aquilo é rapina, cobras venenosas, é isso mesmo, rapina, cobras venenosas. Então, é isso, esse bispo, Carlos Maticínio, com roupa sagrada, mas no seu interior a rapina é uma víbora, víboras, rapinas, áspides, serpente em pessoa, filho do satanás encarnado em pessoa. Então, este bispo foi ler resultados falsos, resultados manipulados, resultados adulterados e assumiu esses resultados como se fossem os resultados definitivos. Nós recorremos ao constitucional e o constitucional por assim de repente comprova que afinal de contas o que Renan estava a dizer de que haviam votos falsos, de que haviam editais falsos, o Conselho Constitucional aqui acaba realmente dando razão a Renan. É por isso que retirou 29 mil votos da Ferlim e acrescentou esses 29 mil votos a Renan. Então, está logo comprovado que afinal de contas houve votos falsos. Que houve, de fato, editais falsos e correspondem a seis mandatos. Correspondem a 29 mil votos. Que, na verdade, é falso que só foram estes. Porque nós, como Renan, já apresentamos os dados aqui várias vezes. Só do número de votantes, aquilo que foi apresentado pela CNE, o número de votantes que a CNE apresentava já tinham falsificado 33 mil votantes. Quer dizer, a CNE inventou eleitores fantasmas. Que eram 33 mil eleitores fantasmas. Mas que não existiam. Pessoas que não votaram. Pegaram 33 mil votos e foram dar a Ferlim de votos de votantes que não existem fantasmas. Ok? E depois foram tirar 65 mil votos a Rolando juntando com os 33 mil votos. Portanto, isto está 95, 98 mil votos. Feitas as contas, ao nível da CNE, a CNE e os seus órgãos de apoio atribuíram ilegalmente 98 mil votos a Ferlim. ilegalmente desses 98 mil votos para enganar o povo o Conselho Constitucional apenas retirou 29 mil, digamos assim 30 mil votos. Então, dos 99, 98 mil votos retirando apenas 30 mil, estamos a dizer que nós ficamos apenas com 68 mil votos. portanto, dos dados que foram falsificados, dos dados que foram adulterados pelos órgãos eleitorais, o Conselho Constitucional, para nos enganar, apenas retira 29 mil votos, mas deixa lá 68 mil votos falsos. Bem, acho que aqui não há nenhum analista, não há nenhuma televisão, não há nenhum jornal que ainda tenha feito esta operação até agora, não é? Estes dados são dados que estão a receber em primeira mão, portanto, isto não foi, são contas feitas e nós ainda vamos apresentar isto aos embaixadores, porque na segunda-feira nós vamos enviar o relatório, digamos assim, da votação, sobretudo da contagem paralela da Renan, da Margem Integridade, e vamos fazer comparações com os dados apresentados com a CNE, com os dados apresentados aqui nesta corda do Conselho Constitucional, portanto, vamos fazer um relatório, já está concluído o relatório, na segunda-feira todas as embaixadas vão receber, todas as organizações da cidade civil vão receber e vamos disponibilizar na internet também para que qualquer pessoa possa ter acesso, qualquer pessoa possa ver isso, portanto, não é segredo nenhum, portanto, qualquer cidadão há de ter acesso a esse relatório que a Renan vai apresentar. Agora, temos que ver que é isso que aconteceu, nós gostávamos que isso ficasse claro para todo mundo, que é justamente isto que aconteceu, que o Conselho Constitucional, volto a repetir, o Conselho Constitucional, dos 98 mil fotos falsos entregues a Ferlim, apenas retirou 29 mil votos e deixou intactos votos falsos 69 mil votos falsos, portanto, enganou o povo, são burladores, são manipuladores, e que estou a dizer, não tenho problemas nenhum de falar porque está aprovado, temos números e já apresentamos. Vocês acham que estou a difamar que é para irmos ao tribunal? Apesar de eu saber que vocês acham que a justiça é vossa, não há problema nenhum, estou disponível a fazê-lo, porque tenho números, quem sabe vai ser uma oportunidade para nós levarmos os nossos editais, graças a Deus, todos os editais da Renan agora estão digitalizados, somos o primeiro, o primeiro partido na história de Moçambique, aproveito agora para partilhar isso consigo, sobretudo aqui, a Renan na cidade de Maputo, somos o primeiro caso na história desse país que nós temos editais que foram digitalizados, isto é, passaram por formato digital e já disponibilizamos ao público. Portanto, você, qualquer pessoa que está em casa, se você quiser fazer a tua própria contagem paralela dos números, dos resultados da Renan, você pode, neste momento, já disponibilizar, portanto, se você quiser, pode entrar até na minha página, não sei se eu consigo mostrar isto, na minha página, bom, agora está a correr a live, não está à vista, mas, se quiserem, tem aqui, não sei se isto está visível, isto tem muita luz, deixa-me diminuir um pouco a luz para que seja muito bem visível isto, espero que esteja bem visível, vamos lá ver, se eu consigo isto, se não conseguir, não há problema, é só ir para a minha página, não sei se a visibilidade está boa, aí está, na minha página, pessoal, vão encontrar um link que te permite entrar e aceder a todos os editais da cidade de Maputo, que a Renan teve acesso nas mesas, esses editais foram os mesmos que foram utilizados pelo consórcio Mais Integridade para chegar aos resultados em que a Renan teve 55% da cidade de Maputo, então, para que não haja dúvidas, porque até agora, quando se falava de editais, diziam que são editais, sou os partidos que sabiam, sou a CNE que sabia, sou o Conselho de Constituição que sabia, sou o STAE que sabia, é como se fosse uma matéria que era uma matéria secreta, que as pessoas não pudessem ter acesso, nós como Renan, cidade de Maputo, disponibilizamos pela primeira vez na história todos os editais de uma eleição ao público, portanto, entra na página, já começamos a distribuir, portanto, nas redes sociais, o link para você ter todos os editais da cidade de Maputo, portanto, qualquer pessoa pode pegar nos editais, somar cada distrito, cada escola, e chegar à conclusão, todo moçambicano vai poder, quem quiser, fazer a sua própria contagem paralela, e convido, aproveito agora para convidar as universidades, a Universidade de Eduardo Molhan, tem a Faculdade de Matemática de Ciências Naturais, tem várias faculdades que têm cursos de Estatística, têm cursos de Matemática, portanto, podem pegar nesses editais, dar exercícios aos alunos para fazer a contagem paralela, fazer análise estatística sobre essas matérias, mas isso também não tem nada de ciência, qualquer pessoa que tenha no mínimo quarta classe, pode pegar estes editais que estamos aqui disponibilizando e sozinha meter numa página em Excel, ir somando, até com uma calculadora, se quiser, com papel feito a mão, manualmente, uma calculadora com uma caneta e pode somar e fazer as contas. Há de chegar à conclusão de que Renan ganhou na cidade de Maputo e ganhou bem, 55% de vitória inquestionável para lá. E até agora queria fazer um desafio, queria aproveitar o desafio, vocês são estudantes, estão aí, vocês costumam ir às marchas conosco, às nossas concentrações, queria deixar aqui um desafio para vários jovens e acredito que estes jovens vão conseguir fazer isto. A nossa próxima concentração vai ser na terça-feira, terça-feira é dia que? É dia 28, não é? Terça-feira acho que é dia 28, penso que é isso. Terça-feira é dia 28, vamos ter uma concentração no mercado de Chipamaní, que é justamente em frente ao portão do parque de estacionamento ou na paragem, não é? Nós vamos estar concentrados e vamos também aproveitar e agradecer o apoio que nos é dado pela população, basicamente vai ser para agradecer e também para dar um ponto de situação com mais detalhes do que é que realmente o partido Renan, Maníbal da Cidade de Maputo, vai fazer, porque essa é a pergunta que toda a gente quer saber, quais são os próximos passos, o que é que vamos fazer, já não há nada a fazer, não, calma, não fiquem perturbados, vamos ficar muito calmos, eu sempre disse, enquanto a razão estiver com nós, enquanto a verdade estiver com nós, não vamos ficar inquietos, não fiquemos ansiosos, não fiquemos aflitos, ninguém fica em agonia, fica calmo, mas bastante calmo, estamos com a verdade, vamos continuar a nossa luta e tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhumas de que a vitória é mais do que certa, nós estamos com a verdade, nós estamos com a justiça, nós estamos de acordo com a vontade do povo, estamos de acordo com a vontade de Deus, portanto, aí não há absolutamente nenhum poder que tenha capacidade de contrariar a verdade, quer achar que está satisfeito porque foi proclamado de forma fraudulenta como vencedor na cidade de Maputo, está festejando, acima a ver alguns festejos que até realmente são tristes, as pessoas estão a festejar, mas a cara dele é cara a fúnebre, parece que está num cemitério, está num funeral e estão a festejar, estão fechados, estão em quartos fechados, estão em quartitos, não é? Estão em lugares fechados, encerrados, nem podem ir a público, estão com vergonha, sabem que nem podem aparecer em público, quer dizer, que vitória vergonhosa, nojenta, não é? Realmente uma vergonha total, quer dizer, isto aqui realmente é surreal, quer dizer, é arrepiante, como é que pessoas têm tamanha coragem, mas é aquele caso que se diz, que são pessoas que venderam a alma ao diabo, portanto, podem fazer de tudo, já não têm vergonha, já não têm pudor, a consciência já não lhes pesa, quer dizer, a pessoa vai para casa numa boa, não tem o mínimo de remorso, quer dizer, o sentido humano, sabe? Deus colocou em nós o arrependimento, você quando faz uma coisa errada, tu te arrependes, é uma dádiva, é um dom que Deus colocou em nós, você faz alguma coisa que não está certa, você sente dentro de si aquilo que chamamos da consciência pesada, o que é a consciência pesada? É algo que Deus plantou em nós para nos afligir quando nós sabemos fazer uma coisa errada, deve fazer uma coisa errada, deve cometer algo que é moralmente inadmissível, então, para que tu não continues a cometer, Deus coloca em nós, no nosso espírito, na nossa alma, uma espécie de um alerta, de um botão que ele aciona-se justamente quando tu cometes o mal, que é para tu te arrependeres e voltares para trás, quer dizer, olha, é isso que permite, por exemplo, você pedir perdão, você falhou com o seu filho, você falhou com a tua esposa, você falhou com o seu colega, mas depois já o sentimento de arrependimento, há o sentimento que chamamos de peso de consciência, isso que te leva a voltar para trás, pedir o perdão, depois ficares em paz com as pessoas aqui que tu ofendeste, ou tu mentiste, ou tu burlaste, e depois voltares a ser uma pessoa normal, isso significa que a tua alma ainda está contigo, porque esse botão que nós temos dentro de nós está na alma, aciona-se, há uma ignição, que agora você cometeu um erro, você cometeu uma falha, você cometeu uma infração, você cometeu uma corrupção, você fez mal, você ofendeu, você roubou, aquilo aciona, apita dentro de si, então, essas pessoas, se isso já não apita, o que significa? Já não tem alma, a alma foi tirada, não é? Agora, acho que vocês perceberam o que é vender a alma ao diabo, vender a alma ao diabo é exatamente isso, quer dizer, por causa da ganância do dinheiro, por causa da ganância do poder, por causa da ganância de querer ter bens materiais, de querer mostrar prosperidade, a qualquer custo, você se entrega ao satanás, ao ponto do satanás retirar de ti a alma, e você fica vazio, então, você já não tem um senso moral, você já não tem o senso de arrependimento, você já não tem o senso de peso de consciência, porque já não tem alma, está vazio, portanto, o que está acontecendo, esses que foram declarados vencedores, estão satisfeitos, estão a festejar, mas na verdade são cadáveres, ambulantes, não tem alma, não tem alma, lá dentro não tem alma, a alma foi removida por satanás, é por isso que não tem um senso de arrependimento, e eu vou falar de alguém que tem alma, até nem é do meu partido, o senhor acha que é Manuel Rodrigues, que era o governador de Campo Delgado, foi obrigado a ser cabeça de lista, era um problema, como o homem ainda tem a alma dentro dele, até aceitou, no meio daquele aparato todo, perdido, mas quando começou a apitar, o senso moral, o senso ético, aquele botão começou a apitar lá dentro, que está a fazer uma coisa contra a tua consciência, está a fazer uma coisa que é contrário aos teus princípios, está a fazer uma coisa que é contrário ao que tu acreditas, então isso quando foi apitando, o homem voltou para trás e disse, eu não posso fazer isso, isso é contrário à ética, isso é contrário à moral, isso é contrário aos meus princípios, isso é contrário aos meus valores, e o homem voltou para trás e veja só, as pessoas que defendem valores, as pessoas que defendem a ética, as pessoas que defendem a moral, são as pessoas que são perseguidas, é por isso que ele próprio, logo a seguir, vimos nos jornais, estava sendo perseguido, mas quando você é perseguido pelos bandidos, é um sinal positivo, porque significa que você ainda tem a tua alma dentro de si, significa que você ainda tem comunhão com Deus, é por isso que Deus acaba falando contigo, dando-te arrependimento, dando-te peso de consciência quando você erra, fazendo com que você volte para trás, você peça perdão, atitudes que você tomou erradas, você volte para as corrigir, então estou a falar de uma pessoa de um outro partido, mas que tem alma dentro dele, a alma ainda funciona, agora, estes indivíduos estão a ser declarados vencedores, estão a celebrar, estão a saltar, fechadinhos nos quartos, nas grutas, nos escondidinhos, aí é muito famoso falar dos escondidinhos, andam nos escondidinhos a celebrar, em lugares, em grutas, digamos, em lugares fechados, parecem cavernas, a celebrar, não tem alma, perderam alma, quem tem mínimo de alma não faz aquela vergonha, aquela coisa nojenta, vergonhosa que estão a fazer. Bom, mas, indo ao nosso ponto, isso era uma parte sobre matéria de ética, de moral, mas agora, voltando ao nosso ponto, como é que é possível, nós estamos aqui a dizer, toda a gente fica a saber agora, que pode ter todos os editais da Renan, na cidade de Maputo, para fazer os seus próprios cálculos, já disse que na segunda-feira vamos mandar o relatório da cidade de Maputo para todas as embaixadas, aliás, agora estou a receber uma informação que não é segunda-feira, porque vai-se mandar tudo por e-mail, portanto amanhã, domingo, já vai-se enviar por e-mail todos os relatórios, o relatório da votação na cidade de Maputo, e vamos enviar também para todas as embaixadas, todas as organizações da cidade civil, todas as organizações nacionais e internacionais, vamos enviar o link onde é possível ter todos os editais que a Renan recebeu nas mesas, portanto, as embaixadas, todas elas poderão fazer sozinhas o seu cálculo, e depois eu quero ver qual é a cara que esta gente que está sendo proclamada agora, há de aparecer perante uma embaixada, perante um país parceiro, e dizer que eu ganhei eleições, venho aqui para um acordo diplomático, um acordo econômico com esse país, quando esse país já tem os dados que esse senhor que está a aparecer é um ladrão, é um... perdeu, que é um fraudulento, então estamos a expor agora pela primeira vez, muita gente perguntava, mas vocês sempre falam de fraude, 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 mas essa fraude nunca aprende, aprendemos, está aqui a prova, já aprendemos, estamos a expor a fraude, e tem aí uns números, você que sempre pergunta, ah, mas essa fraude como é que nunca acaba? Está aí, pega no link que eu estou a falar, vais fazer o teu próprio cálculo, então, está exposto a Ferlim, está exposto a CNE, está exposto o STAI, está exposto o Carlos Maticini, o filho do Satanás, está exposto a Lúcia Ribeiro, está exposto o Conselho Constitucional, todos eles estão expostos de acordo, agora já chegou a altura nas redes sociais, meus jovens, de colocarem não só os nomes e as caras dos diretores do STAI, dos distritos, agora tem que pôr os nomes e as caras também dos responsáveis do STAI Provincial, já disse que é o Pascoal Zubuzzi, da Comissão Provincial de Eleições, que é a Ana Xemani, mas também agora tem que pôr as caras da CNE, Rodrigo Stimba, este grande bandido, já a longa data, só falcatrueiro, falcatruas atrás de falcatruas, portanto, pôr a cara do Bispo, pôr a cara do Puinica, pôr a cara do Caúio, todos esses que validaram resultados falsos, têm que ser expostas às suas caras como bandidos para que todo mundo os conheça, mas também agora devem pôr a cara de todos estes juízes conselheiros do Conselho Constitucional, porque está aqui, estou a comprovar aqui, e qualquer pessoa, agora o tribunal já é você próprio, meu amigo, internauta, já não precisas do tribunal para nada, a partir do link que nós colocamos à disposição, você pode ser o tribunal, você próprio, faça o cálculo para saber se a Renan ganhou ou não ganhou, já tem editais que consigo, pega os editais, os editais estão públicos agora, tornamos públicos, e até aproveitava aqui, concordar com um analista que disse que o próprio Conselho Constitucional devia disponibilizar toda a informação que eles dizem que é o tal elemento de prova que fizeram aqui, ok? Bom, muito bem, agora, indo para outro aspecto, para além dos 29 mil votos que o Conselho Constitucional diz que retirou pela prova produzida, retirou da Ferlim como resultados falsos e colocou na Renan. Apesar de não serem todos, porque os votos falsos foram de 98 mil. Mas a minha pergunta é, porquê que não anularam a eleição na cidade de Maputo? Se encontraram 29 mil votos falsos, porquê que não anularam toda a eleição na cidade de Maputo? A pessoa vai perguntar, ah, mas porquê? 29 mil votos não alteram uma eleição? Seis mandatos? Alteram. Alteram significativamente uma eleição, porquê não? Se vocês quiserem, vamos lá ver aqui uma coisa interessante. Anularam a eleição em Nacalapur, província de Nampula. Sabem quantas mesas em Nacalapur, quantas mesas estão em causa? Onde se vai repetir a eleição? 9 mil meses. 9 meses. Mesmo que cada mesa tivesse o número máximo, o número máximo de votantes, porquê que cada caderno fossem 800, essas 9 mesas de Nacalapur não haviam de chegar a 9 mil votos. Mas a eleição vai ser repetida em Nacalapur com menos de 7 mil votos, 7 mil, 8 mil votos. Vai ser repetida para 8 mil votos. na cidade de Nacalapur, estamos a falar de votos falsos, 29 mil votos. Não houve anulação da eleição. Faz sentido isto? Quer dizer, não precisa ser jurista, não precisa ser analista, não precisa ser inteligente, precisa apenas de ser uma pessoa que esteja com juízo no lugar. Alguém de diligência normal que ainda tenha no mínimo, no mínimo, um dedinho de cérebro no lugar. se uma eleição descobriu-se 29 mil votos falso ou erradamente atribuídos a um, não se repete a eleição, num outro círculo só descobre menos de 7 mil votos a eleição vai ser repetida. Não vem que uma coisa não está bem aqui. Não vem que o Conselho Constitucional aqui está em parampas. Quer dizer, é uma nojeira. Isto é um nojo. Isto é um nojo. Acordam. Vou dar outro exemplo. Em Milães, prevista das amezas, vão ser repetidos na EPC Milães uma mesa. EPC 7 de Abril uma mesa. Nas EPC 7 de Abril duas mesas. Ao todo são três mesas em Milães. Nem que tivesse o máximo de número de votantes por cada mesa. Multiplica 800 por 3. Quanto é que vai dar? 2.400. Não é isso? É que eu creio. São 2.400 em Milães. 2.400 votos vão repetir a eleição. É Baputo. 29 mil não se repete a eleição. Não se anula. Mas anulou-se em Milães. Para não falar do Gurue, que são só oito meses. Oito meses apenas em Gurue. Também menos de oito mil votos. Também vai se repetir a eleição. Qual é a lógica? Qual é a rácio aqui? Qual é a rácio? Qual é a rácio? Porque segundo a lei só se pode eliminar ou se pode anular uma eleição quando as infrações às quais se referem têm potencial capacidade de alterar o resultado final. Não altera o resultado final 29 mil votos? Não trouxeram seis mandatos para não? Como é que é possível? Então, o Conselho Constitucional está desorientado, completamente desorientado. A política penetrou tanto nos juízes conselheiros que já não há direito ali. Já não há técnica de direito. Não há nada. Estamos vazios. Só tem política. Corrupção. Um conjunto de corruptos. Um conjunto de burladores fraudulentos. isto não é um acórdão. Isto aqui é um lixo. Como disse o Nhamir. Isto é um lixo. Isto é um nojo. Isto é nojento. E como se não bastasse? Me permite mais um tema que eu quero levantar aqui. Por que razão? É o Conselho Constitucional. Emite o acórdão. Este acórdão da validação dos resultados autáticos mas sem antes ter tomado decisão sobre os recursos dos partidos. Para que eu saiba foram cerca de 40 recursos que chegaram ao Conselho Constitucional. O recurso da Renão. A Renão apresentou o recurso contra os resultados anunciados pela CNE. Os resultados anunciados pelo filho do diabo o bispo Carlos Madicinho. Mas esse recurso não teve resposta. Não existe acórdão do Conselho Constitucional em relação ao recurso da Renão contra a deliberação da CNE. Mas estes estão bem mesmo. Estes juízes conselheiros não queimaram placa. Não queimaram placa como se diz. Não queimaram placa. quer dizer foram passar esses anos todos na faculdade e o que neste momento se a gente exprimir do conhecimento e da lógica do raciocínio que levou a esta corda quer dizer é um raciocínio tão débil que parece que estamos ainda na fase dos primatas quando o cérebro humano ainda estava desenvolvido de forma redumentada. Não conseguiram notar que o que estavam a fazer é o ridículo ainda se pode sentir ofendido se eu disser que aquilo foi ridículo. Vale a pena até deixar o ridículo em paz porque o ridículo ainda tem muito mais credibilidade do que o que eles fizeram. Nem sequer ter o mínimo de pensamento elementar passa a perceber de como fazer uma boa mentira nem sequer fizeram. Onde é que está o acórdão relativo ao recurso da Renamo não existe. Como é que foram validar eleições sem terem dado a corda ao recurso apresentado? Porque no recurso apresentado qual foi a base afinal do nosso recurso? A base do nosso recurso é que existiam atas e editais falsificados no apoiamento intermédio que a CNE teve tinha competência para corrigir a situação não quis corrigir que a própria CNE veio validou também deu aval a atas editais falsificados ao nível do país distrital. A base do nosso recurso era justamente essa. A base do nosso recurso era justamente essa. que os resultados apresentados pela CNE eram falsificados e que era preciso verificar. Nós já fizemos a proposta que devia ser dada uma conclusão semelhante àquela que chegou ao Tribunal de Camavota. O Tribunal de Camavota disse que tendo havido atas editais em cópias que eram falsas ordenou que se fizesse um novo apuramento intermédio com base em atas editais originais verdadeiras. E nós achámos que foi das melhores decisões que foram tomadas a nível dos tribunais distitais. E nós sugeríamos que o Conselho Constitucional fizesse o mesmo. Que instruísse a CNE para que esta por sua vez ordenasse os órgãos de apoio que deveriam refazer o apuramento intermédio usando atas editais originais. Atas editais originais que ele tinha. Éramos partidos políticos. Arnão tinha, o MDM tinha e tenho certeza também que o Afralimo também tem. Mas escondeu porque tem medo que alguém descubra que afinal de contas eles têm as atas editais originais que dão vitória a Arnão. É por isso que o Afralimo até agora não se pronunciou. e vergonha máxima é ver a ministra dos Negócios da Gíria doutora Verónica Macau que fez toda aquela vergonha toda com os embaixadores. Agora vê-se ela a pronunciar como mandatária do partido frilhido. A acabar-se toda desses resultados falsos e vergonhosos. Quando nós dissemos a própria doutora Verónica Macau senhora doutora Verónica Macau senhora se ainda tem alguma integridade pega nas atas e nos judicais do teu partido e vai entregar o Conselho Constitucional para que o Conselho Constitucional também tenha elementos adicionais para verificar onde está a verdade. Ela não fez isso. Uma senhora daquela idade apadrinhar mentiras apadrinhar falsidades apadrinhar roubo corrupção é uma vergonha. Eu até cheguei a pensar em algum momento que ela tivesse um pouco de espírito cristão mas também faz parte da mesma gang que vendeu alma ao diabo. Não tem alma senhora está vazia da alma não tem o mínimo de arrependimento não tem o mínimo de peso de consciência nada. A senhora daquela idade conecta-os com bisnetos aparecer em público agavar-se que ganhamos as eleições você sabendo que você perdeu você sabendo que falacificou sabendo que adulterou sabendo que tiveram que ameaçar juízes agora tem uma vênia para o juiz do Camavote no dia que estava a ocorrer o julgamento no Camavote puseram mais de seis carros Land Cruiser da FIIR com homens da polícia de intervenção rápida para meter medo ao juiz puseram homens de cernica civil armados para meter medo ao juiz mas graças a Deus o juiz foi vertical não se intimidou ele decidiu segundo a consciência e segundo a lei deu razão a mesma coisa aconteceu também em Camavote o mesmo aconteceu no Camavote é este truco que eles fazem usam a polícia de intervenção rápida usam o Cernic usam o Dio usam o CICE usam a polícia de proteção para ele meter medo aos juízes ameaçar os juízes para der razão uma razão que ele sabe que não tem para entrar era mentira não é o mesmo que estão agora tentando fazer no último logo estão a ameaçar um juiz criar um grupo do WhatsApp para dizer que tem que querer assassinar um juiz o juiz decidiu segundo a sua consciência na opinião deles esse juiz é juiz da Renan quer dizer a pessoa quando usa a lei já não é nosso é da Renan penso que foi o mesmo que utilizaram também com os juízes do Conselho Constitucional todos eles não interessa mesmo os juízes que são da parte da Renan também foram conividos porque eles têm informação os juízes que conseguiram da Renan no Conselho Constitucional têm informação privilegiada dos dados que a Renan tinha porque eles são do nosso partido nós é que o partido Renan os colocou no Conselho Constitucional estes juízes sabiam dos dados que a Renan tinha no dia 12 estes juízes tinham conhecimento que a Renan ganhou na cidade de Maputo que nós até falamos com eles como é que eles vão assinar esta nojeira aqui este nojo sem apresentar voto vencido sem apresentar aqui a sua discórdia com isto acordaram com isto acordaram com essa nojeira com essa sujeira aqui concordaram com isto então todos eles agora até já existe um exemplo da Bolívia em que os polícias pegaram neles e foram prender 33 juízes por causa de fraude eleitoral a Bolívia fez isto então essa polícia que nós temos que anda aqui neste país anda aqui são tantos andam os cogumelos aqui a polícia andam aqui a balear pessoas agora já ouvi dizer que mataram um jovem que estava em casa balear pessoas perseguir pessoas olha lá vocês polícias meses de atraso de salário estão a ser miserabilizados estão a ser usados como cães de guerra estão a ser usados até para cometer assassinatos são usados como esquadrões da morte são são humilhados não eles pagam salário são usados como assassinos são usados nos esquadrões da morte são usados para fazer o trabalho sujo da Fralimo e agora está aqui provado que estes juízes que esta Sene que este Stai todos estes são os corruptos que roubaram votos que fizeram fraude façam como fizeram na Bolívia prendam todos estes juízes todos a Bolívia deu um bom exemplo prendeu todos os juízes prendam estes juízes do conselho constitucional prendam todos estes vocês do Serni canoia civil camuflados no meio da população mandam ir atrás das nossas marchas ficamos convosco 30 dias a marchar a marchar não causamos nenhum dano vocês tinham tanta polícia no meio de nós tanto ciso no meio de nós olha lá organizem-se façam como fizeram na Bolívia vão lá prender estes juízes corruptos estes juízes todos fraudulentos burladores prendam todos estes é isso que vocês devem fazer povo que estamos assistindo já perceberam quais são os passos a seguir toda a gente está perguntando quais são os passos a seguir os passos a seguir agora são esses os passos a seguir agora são toda nossa nação moçambicana se levantar contra isso rebelião total no país não há outra coisa vocês da polícia vocês militares vocês das forças defesa-segurança vocês têm capacidade de prender todos estes juízes corruptos todos estes prendam todos eles aí o país está a dar exemplo Malau fez a mesma coisa quando aprovaram resultados fraudulentos no Malau o povo esteve a marchar o exército foi marchar com o povo a polícia foi marchar com o povo por que a verdade não foi reposta estamos nós ali a marchar vocês da polícia por que que não vêm marchar conosco como é que estão usados no dia 27 de abril no dia 27 de outubro queria dizer nós estávamos a marchar na 24 de julho pacificamente vem unidade antimotim blindados em frente de nós cernique vestido a se vir com armas AK47 balas verdadeiras sobre o povo vocês acham que é o vosso melhor e maior papel fazer isso a constituição é clara em relação a isso diz que todo cidadão é livre e tem o dever de resistir cumprir ordens ilegais essas ordens que eu não vejo a dar são ilegais por que que você não pode rejeitar essa ordem de disparar contra o povo vem e fica com o povo a gente tem visto alguns polícias também fazem estamos juntos olha lá para lá com essa coisa estamos juntos estamos juntos venham também organizem-se aí dentro da vossa polícia fala entre vocês organizem-se Arnão está a marchar o povo está a marchar vocês também venham entrem na marcha de Arnão em Angola já aconteceu isso vimos a polícia entrou numa manifestação onde estava o povo começou a marchar com o povo disse que nós estamos com o povo por que o povo está a reclamar também nós sofremos as dívidas que fizeram com este país que estão a sufocar o país é uma corda que está na garganta do povo que agora o país está endividado o país está fracassado o número de pobres aumentou os preços dos bens essenciais estão a subir o preço do chapa da luz do transporte da água tudo a subir tudo a disparar assaltos como se não bastasse sequestros raptos quer dizer o país droga que passa por Moçambique usa nos corredores como droga deputados metidos no tráfico de drogas tudo bandidagem canta em tudo que é lugar narcotráficos narcotraficantes do México da Colômbia estão todos aqui dentro até o maior grupo de narcotraficantes do Brasil esteve hospedado aqui em Moçambique o maior bandido mais perigoso do Brasil fomino esteve aqui neste país quer dizer nós somos um país do narcotráfico mas é um país miserável a educação é miserável saúde é miserável proteção social miserável economia miserável quer dizer é uma miséria completa que fizeram esta nação a gente destruiu o país destruiu completamente o país inteiro é por isso que eles já não vão ao hospital central não tem não tem medicamentos não tem médicos agora os médicos querem entrar em greve de novo ameaçam entrar em greve as forças de defesa de segurança estavam ameaçando também entrar em greve os profissionais de saúde também ameaçaram entrar em greve os professores agora ameaçam também congelar os exames todo o país está em ebulição está escangalhado para esta gente escangalharam o país destruíram o país e agora você vem me perguntar a mim ah venâncio qual o passo a seguir o passo a seguir é você também sair para a rua quando é que o outro passo a seguir qual o outro passo a seguir já dizia o presidente de a cama o presidente de a cama já dizia olha se esses intelectuais que andam aqui nas universidades também viraram lambibota esses juízes do conselho constitucional são tão analfabetos que não conseguem ver números simples ele dizia agora vocês querem que sejam de a cama todos os dias já terem que ficar no mato a lutar igual todos os outros estão a bajular todos os outros estão atrás estão ali no facebook somos com telefones não sei é assim que queremos eu sou nessa experiência eleitoral já passei por dois ataques da polícia na praça do EMM fomos fustigados com balas verdadeiras com gás lacrimogêneo e tudo dia 27 foi a mesma coisa então como é que vai ser isso meus amigos é só o Arnão que tem que ir para a rua marchar é só o Venâncio que tem que ficar à frente quando o Venâncio não anuncia nada que é uma puta dizia é para o Venâncio parece que já até inventam histórias mentiras parece que ele já foi comprado parece que ele recebeu 5 milhões de dólares olha não há dinheiro para me comprar isso vou falar bem nos olhos não sei a câmera deve ser essa quero falar bem nos vossos olhos para vocês perceberem bem uma coisa não há dinheiro nenhum neste mundo para me comprar tudo que vocês andam aí a ouvir que ofereceram dinheiro ao Venâncio parece que querem aliciar o Venâncio olha de mim estou a falar nos olhos límpidos sem nada temer frente a frente olhem bem para os meus olhos não há nenhum dinheiro deste mundo capaz de comprar a minha consciência e digo mais não é porque eu seja santo não é porque eu seja dos melhores eu dou graças a Deus apenas porque nós os seres humanos somos falhos os seres humanos temos problemas da carne temos problemas temos fraquezas nossas não somos capazes de ter domínio não há nenhum ser humano perfeito não existe é por isso que a minha única exclusiva proteção que me dá a força perante todo tipo de situação é apenas o meu temor a Deus é por isso que eu volto a repetir esta gente que anda a roubar o povo que burla o povo que comete fraudes anuncia esse tipo de resultados fraudulentos e nojentos como este do Conselho Constitucional o grave problema é que esta gente toda virou as costas para Deus esta gente toda está voltada para a idolatria esta gente vendeu a alma ao satanás quando você vendeu a sua alma ao satanás você faz de tudo você torna-se corrupto você torna-se adúltero você torna-se fraudulento burlador desvio de fundos você perde o caráter você perde toda a integridade e graças a Deus graças a Deus o meu temor a Deus o meu temor a Deus é que me mantém firme perante todas as coisas eu já recebi vários anunciamentos já falei disto até em público já me vieram dizer a mim que olha estão aqui empresas escolhe qualquer empresa para tu seres PCA sejas o dirigente máximo e já me diziam que havia lá salário de 30 mil dólares menos ter carro protocolar carro de campo ajudante de campo guarda-costa proteção em casa passaporte diplomático que eu já tenho na Assembleia tratamento médico medicamentoso em qualquer parte do mundo para mim para a família os filhos já estudaram as engajas universidades do mundo tudo isto já me vieram apresentar vocês acham que eu não preciso disso? claro que eu preciso mas é uma coisa que eu preciso muito mais do que tudo isso eu preciso de manter a minha integridade como pessoa eu preciso manter a minha alma dentro de mim porque todos aqueles que fazem isso que aceitam isso fiquem a saber estou a dizer vocês próprios que aceitam ser corrompidos que aceitam dinheiro que aceitam roubar perderam a alma a alma foi vendida para os satanais receberam tudo isso que receberam receberam as casas receberam dinheiro tem as contas bancárias tem tudo isso mas a alma foi roubada estão vazios são cadáveres vivos zumbis que andam na rua a gente está vendo aí todos gabarolas todos não sei o que com grandes carros mas no fundo você está vazio você não é nada como pessoa espiritualmente você está vazio é um cadáver a única diferença entre aquele que está enterrado no cemitério e você a única diferença é que você está de pé e você anda mas a essência daquele cadáver que está no cemitério é a mesma essência do indivíduo que se aceitou corromper que vendeu e sobretudo corromper-se com o que? corromper-se vendendo o seu próprio povo vendendo a vontade do povo vendendo a verdade do povo que é a verdade de Deus você quando vai vender a verdade você já perdeu você está vazio completamente já não há mais nada que se espere é um condenado por isso que eu volto a repetir eu por temor a Deus por saber disto por ter conhecimento disto ainda aumenta cada vez mais dentro de mim o temor em me meter nesse tipo de falcadruas por isso que a mim não é possível não é possível esqueçam aliciamentos podem vir até já desistiram porque sabem comigo não é hipótese não é hipótese já estive em situação já teve de me ameaçarem quando eu denunciei o tráfico de drogas de deputados da Assembleia da República disseram que eu ia perder mandato disseram que eu e se eu ia julgado na Procuradoria ia ser condenado fizeram todo tipo de cabalas para me levarem para a Procuradoria para me meterem na cadeia e haviam pessoas que vinham dizer assim olha é só tu aceitares a gente volta com o processo para trás nunca aceitei eu disse leve o processo até o fim nem que eu tenha que ir à cadeia mas eu irei porque eu sei que eu denunciei uma verdade e em defesa do povo por isso que eu aceito levem para a cadeia levem para onde vocês quiserem levem para o tribunal façam-me perder o mandato como deputado mas é uma coisa que eu sei que eu vou sempre manter e com quanto isso vocês estiverem a fazer com a minha carne prendendo-me disparando contra mim ameaçando de morte e tudo mais há uma coisa que eu sei que tem dentro de mim a minha alma estará dentro de mim a minha integridade estará comigo a minha verticalidade estará dentro de mim o meu crédito o meu crédito com o povo e com Deus estará intacto e a coisa mais importante é que eu dou valor neste mundo então meus amigos o que é que vamos fazer toda a gente está à espera que seja o Venâncio a dar resposta a isso não, 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 não agora chegou o momento de dizer também o que é que vamos fazer diga tu diga tu o que é que vamos fazer agora eu já estou a marcar uma grande concentração para a próxima terça-feira no Spamani vamos estar lá com o povo agradecendo o povo ouvindo o povo falando com o povo venha com as tuas ideias também venha também com o seu posicionamento mas eu já dei algumas ideias aqui e uma delas é que temos que nos envolver todos agora agora já ninguém fica de fora não pode haver uns a marchar uns a sacrificar uns por baixo das balas uns por baixo do gás lacrimogênio outros estão metidos no ar-condicionado a comer uma boa uva uma boa um bom caviar a assistir televisão ali nas redes sociais a conversar e a comentar mas o problema é de todos meu irmão o problema é de todos o problema é de todos como é que vamos resolver um problema da cidade do Maputo em que se roubou votos de quase 400 mil pessoas essas pessoas que votaram estão aonde? 400 mil pessoas votaram foram roubadas onde é que vocês estão? estão aonde? estão aonde? estão a espera que haja alguém que venha fazer a luta por 400 mil pessoas? está bem vamos fazendo a nossa parte terça-feira dia 28 estaremos estaremos nos Pamanim com o repúdio a este lixo que chamou o Borja de Nambi esta nojeira que o acordo do Conselho Constitucional que não vale nada o presidente Darnamos já disse que vamos a instâncias internacionais não vamos parar vamos fazer todo o movimento diplomático vamos mexer com tudo não vamos desistir portanto não vamos recuar nem um milímetro vamos sim agora com mais intensidade ainda vamos para as ruas mas agora tem que ser toda a gente o povo todo deve vir para a rua ninguém fica em casa vamos todos para a rua vamos todos manifestar vamos todos nós vamos paralisar essa cidade de Maputo para provarmos que de fato estamos todos juntos e nós identificamos com estes que foram eleitos vamos todos vocês polícias já vos dei a fórmula polícias Forças de Defesa e Segurança CIS Cernic vocês da UIR vocês da UPAI da Unidade e da Proteção de Altas Individualidades unam-se lá façam como os militares da Bolívia vão prender estes juízes já encontrei polícias a dizer ah Fernancio lute por nós Fernancio lute por nós continua a lutar por nós lutar por ti lutar por ti estão aí juntas as marcas em Malau os polícias militares o que fizeram? juntaram-se ao povo marcharam com o povo venha marchar connosco venha marchar connosco faça a luta enquanto vocês não ultrapassarem essa barreira do mito quem que deve olha medo a casa todo mundo às vezes as pessoas pensam que eu não tenho medo eu tenho medo mas há uma coisa quando eu penso nos valores que estou a defender e quando eu penso que estou a defender verdade ah o meu medo desaparece aí eu não tenho não tenho problemas nesses todos os dias me dizem que estamos cheios de atiraduras nas nossas marchas pessoas armadas a civil montadas nos prédios montadas em qualquer lugar dizem que até as ruins têm silenciador que é para não subir o barulho da bala que é para me atingir escuto isso todos os dias sei que tudo isso é verdade mas uma coisa é verdade não estou a roubar estou a defender a causa dos mais desfavorecidos então não tenho medo fico em paz e sereno consigo me manter firme e continuo a lutar pelo povo então você militar você polícia vocês das forças especiais venham marchar com o povo unam-se ao povo conversem aí vocês também conversem vocês conversem aí nas unidades policiais nas unidades militares nas unidades especiais das forças especiais conversem e comecem a pensar também o que vocês devem fazer pelo povo o que vocês têm que fazer pelo povo venham marchar com o povo venham as marchas ok bom antes de eu terminar eu disse que hoje queria fazer uma coisa engraçada com esta corda do Conselho Constitucional vou fazer de novo o convite terça-feira vamos estar juntos está bem nove e meia estaremos no Spamanim em frente ao parque do estacionamento venha conosco venha nos juntar a nós há muitos dados que ainda queremos partilhar com o povo muito mais profundos do que estes que eu falei aqui hoje não esteja conosco na terça-feira às nove e meia mas também queria dizer o seguinte para a lei deste dado queria fazer esse desafio abra o link abra o link vocês estudantes abra o link que nós disponibilizamos onde tem todas as atas editais da cidade de Maputo e faça o cálculo são 197 escolas opostas de votação na cidade de Maputo então eu gostaria na terça-feira de ter 197 cidadãos cidadãos na nossa marcha que fizessem cálculo de uma única escola eu nem sei se consigo aqui dar um exemplo deixa lá ver não sei se isto é visível mas se não for visível vamos fazer de uma maneira um pouco mais profissional que seria de uma forma um pouco mais profissional deixa-me lá ver já tem aqui o link eu não sei se isto se vê se não se vê vamos deixar por exemplo aqui ainda bem este é o link consegue-se ver vocês estão aí em casa conseguem confirmar conseguem ver isto portanto eu vou aproximar aqui este é o link quando você abre o link tem aí algumas pastas cada uma dessas pastas representa um distrito estão a ver estas pastas que estou a mexer para cima e para baixo então estas pastas representam um distrito então você entra num dos distritos deixa-me lá ver aqui por exemplo aqui datas editais que eu abri agora é distrito 1 está já a ver isto? distrito 1 significa que é distrito canfung então eu vou entrar nesta pasta então aqui estão os postos de votação vamos ver este no distrito 1 por exemplo aqui posso escolher muitos postos aqui deixa ela ver se eu pôr no direito posso escolher muitos postos por exemplo vamos lá supor que eu posso escolher EPC da Beabá por exemplo EPE Beabá por exemplo Beabá abri Beabá ok? estão aí então o que você encontra aqui já são os editais está vendo? qualquer pessoa pode abrir então deixa eu abrir um edital qualquer este edital eu abri aqui um dos editais abri aqui um dos editais abri aqui um dos editais está ainda a correr mas é só para dizer que você pode abrir todos os editais que nós temos você pode fazer a tua conta ainda bem está aqui abrir um edital está aqui abrir um edital então você entra no link que está aí vamos voltar a partilhar o link também para toda a gente eu gostaria que no dia da nossa manifestação 197 jovens e há agora aqui já abriu um edital da Beabá escola 2 é isso que aconteceu em todo o país não sei se dá para ver vocês confirmam que isso consegue se ler consegue se ler alguma coisa aqui estão a ver os números aí estão a ver que a Arnambu ganhou na Beabá este é um exemplo este é um exemplo então aí um edital limpo 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 é da Beabá neste edital que é a mesa 2 onde a Arnambu ganhou com 300 a Arnambu teve 304 votos a Fralim teve 204 votos posso abrir um outro edital ainda da Beabá da mesa 5 por exemplo mesa 5 estou a abrir agora mesa 5 isto você tem é simples não precisa ser muito inteligente nem precisa dominar muito até que mais um edital onde a Arnambu ganhou deixa lá ver confirma aí meu filhinho dá para ler afastar assim mais para frente vamos ver se se vê alguma ou tenho que reduzir a luz consegue se ler acho que já estão a ver aí estão a ver o resultado da Arnambu Arnambu não ganhou ganhou vamos falar da escola Beabá olha só falar de uma única escola que tem aqui a escola Beabá ganhou olha vou dar um exemplo essa escola Beabá está aqui só tem 4 mesas 4 editares você em casa não precisa em 10 minutos você faz o cálculo aqui quem ganhou quem não ganhou não põe numa folha você pode calcular esses 4 4 mesas põe o resultado da Ferlim põe o resultado da Arnambu põe o resultado da Ferlim põe o resultado da Arnambu mas põe todos os resultados Ferlim Renan MDM e outros partidos depois faz o somatório quantos é que a Ferlim teve quantos é que o MDM teve quantos é que a Arnambu teve só uma escola e traga na terça-feira para a nossa marcha e eu vou pedir aí vamos perder pelo menos uns 30 minutos quando eu vou pedir para você vir a correr até o palco só vir dizer eu vou perguntar na escola X qual foi o resultado da escola 25 de setembro você vem a correr vem dizer na escola X quem ganhou foi a Ferlim na escola Y foi a Arnambu na escola Z foi o MDM agora aproveite de fazer um desafio aqui aproveite de fazer um desafio com estes editais que eu apresentei aqui que você vai abrir tira Inhaca e tira Catembe quem me apresentar uma escola só onde a Ferlim ganhou no Canfumo Cambucana Camavota Ramanculo ou Camaxaquene quem me apresentar uma escola onde a Ferlim ganhou nós vamos dar um milhão de dólares um milhão de dólares vamos vos dar lanço agora o desafio quem com base neste link que nós apresentamos a apresentar uma escola um posto de votação onde a Ferlim ganhou pode ganhar uma mesa isso aconteceu algumas meses uma escola com o resultado total da escola tenha sido ganho pela Ferlim uma escola só venha nos apresenta com os nossos dados a gente vai dar um milhão de dólares um milhão de dólares vamos pagar um milhão de dólares uma escola uma escola se for possível a Ferlim não ganhou em nenhuma escola onde ganhou foi Inhaca foi Catembe fora de Inhaca fora de Catembe nos cinco distritos continentais a Ferlim perdeu em todas as escolas todas as escolas então como é que é possível então o Conselho Constitucional não usou estes dados o Conselho Constitucional não usou as atas e os editais que a Renamo mandou para o Conselho Constitucional o Conselho Constitucional não analisou decidiu apenas dar números de qualquer maneira os juízes todos incluindo os juízes provientes do Partido Renamo todos eles foram corrompidos todos eles apresentaram números falsos significa que este país já não tem justiça este país já não há nada se o próprio Conselho Constitucional que é a última instância de recurso faz vergonha como essas nojos como este produz lixo jurídico como este então este país já não tem justiça que funciona se o país não tem justiça que funciona qual é a justiça que vai funcionar é a justiça popular é por isso que temos que ir todos para a rua ninguém fica em casa ninguém fica acomodado em casa espera que seja o Venâncio que seja o Renamo que seja o Araújo que seja o Moxanga a fazer isto isto é um problema nacional e só pode acabar quando você sair desse banco levantar a bunda desse banco que está aí sentado e ir para a rua se juntar às marchas algumas pessoas perguntam ah mas essas marchas vão dar o que? as marchas não dão a nada é mentira isso aí são estratégias do inimigo justamente para te manter pobre para te manter humilhado quem acabou com o apartheid na África do Sul foi o acossato não foi a força militar do ANC não foi o acossato a marchar a marchar consistentemente quem acabou com o muro de Berlim na Alemanha foram jovens alemães que marcharam na Itália tomou-se o poder a marcha a marcha a marcha